Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, engenheira de 40 anos teve mal súbito e morreu, uma engenheira ao bater sua caminhoneta blindada em uma viga de concreto devido um mal súbito da covid-19, o seu marido estava inconsolável com a morte da sua esposa na região do Iguatemi, Salvador, Bahia. Seu esposo contou na reportagem que tinha dois filhos, um de 20 anos e um filho menor, com esta sua amada esposa engenheira, Oswaldo Soares de Souza, de Salvador, Bahia, para o VN Notícia. Ative o sino para ver as notícias e inscreva no meu canal.